O Fado, Explicado e Cantado Apresentar o fado como parte da cultura portuguesa é feito não só com leveza, mas também com seriedade. Para estrangeiros, é uma surpresa este espetáculo ser-lhes apresentado numa língua acessível. Inglês, Francês, Espanhol ou Italiano. Uma vez que as letras são prévia e resumidamente traduzidas, ficam a conhecer o conteúdo poético quase sempre ignorado nas casas de fado ou nos discos. Nada do que se diz fica por exemplificar cantando e tocando. O Fado de Lisboa é desvendado nos seus vários estilos musicais. Tradicional, musicado, de revista, marcha popular, bem como particularidades poéticas, temas e evolução histórica. Os espectadores ficam a saber, através de um diálogo bem disposto, o que distingue o fado de Lisboa do de Coimbra, o que é a improvisação, os papéis distintos da guitarra, da viola e da voz. Durante entre uma e duas horas, dependendo do número de fados cantados durante o espetáculo e no final, como extras, é garantida uma forma diferente, estimulante e construtiva de mostrar e demonstrar o fado. Por tanto, vou cantar primeiro como se tivesse sucedido algo sério e depois de uma maneira mais feliz e despreocupada. Eu vi minha mãe rezando Aos pés da Virgem Maria Era uma santa escutando O que outra santa dizia Era uma santa escutando O que outra santa dizia Eu vi minha mãe rezando Aos pés da Virgem Maria Era uma santa escutando O que outra santa dizia Era uma santa escutando O que outra santa dizia Outro cantante, evidentemente, tendrá seguramente outra maneira personal de cantar Os mesmos versos, as mesmas palavras Improvisando com outra melodia O que permite fazer-lo na mesma tonalidade Que seja um homem, que seja uma mulher Que seja um homem, que seja um homem, que seja um homem O que é um homem, que seja um homem Eu vi minha mãe rezando Aos pés da Virgem Maria Eu vi minha mãe rezando Aos pés da Virgem Maria Era uma santa escutando O que outra santa dizia Era uma santa escutando O que outra santa dizia Aqui na guitarra clásica Tenemos A harmonia, o ritmo, o tempo A disciplina Tenemos a orquestra E a guitarra portuguesa É um instrumento independente É como uma segunda voz E, ademais, faz um diálogo Com a voz do cantante E é um diálogo Que, onde também se improvisa Musicalmente Há uma improvisação E há um desafio Um estímulo Porque o cantante Despois improvisa De acordo com a frase musical Que ele escutou E assim Há um desafio E um estímulo Um ao outro Então, Luís Pode ser cantado Vai trolou-se Dizem que o fredo não presta Mas não sei qual é a razão Se ainda o que nos resta O que nos fala ao coração Dizem que o fredo não presta Mas não sei qual é a razão Não contraem muitas ânguas Que o sentem vibrar na alma Sentem fervor, sentem calma Toureiro audaz e valente Afrente a um toio traiçoeiro Eu sinto a vida pendente Da vida desse toureiro Mas ai-se numa corrida O meu amor arrogante Sofrerá alguma colhida Que eu perca a vida No mesmo instante Seguido ao doido Traz doido A luz do sol A rebrilhar Vejo o meu querido Destemido A toriar Mas quando ali se decide Eu oiço enfim O malvacê Junto ao altar Rezo a chutar O coração O malvacê Mas quando ali se decide Eu oiço enfim O malvacê Junto ao altar Rezo a chutar O coração Juízo menino Juízo Teimar às vezes é toleima Pois todo cuidado é preciso Se a gente não sabe Não teima Que o demo tem sempre uma capa Que tapa o que mais te convém Mas esse maldito destapa Com mais outra capa que tem Julgar que se gosta de uma coisa gira Pode ser mentira Pode ser mentira Mas por brincadeira Sem haver maldade Pode ser verdade Pode ser verdade Quando a gente passa E o rapaz suspira Pode ser mentira Pode ser mentira Mas se for um homem Já de certa idade Pode ser verdade Pode ser verdade Isso é uma viola Nós fazemos com V Viola Então as cordas aqui Como em todas as guitarras clássicas Espanholas As cordas vibram De aqui até esta peça Que se chama O ponte E se terminam aqui Isso quer dizer Que este instrumento Pertenece a a família De os alaúdes Na guitarra portuguesa Além de ter um intervalo musical Entre as cordas Que não é regular Um tono E se repite esta corda aqui Se dá a mesma nota Em vários sitios E se toca Solamente com dois dedos O índice e o pulgar E, ademais Os guitarristas de guitarra portuguesa São sempre menos válidos Porque precisam de Prótesis De la uña É quase um hueso Novo Mas as cordas Aunque se toquen Sencilo Mas não fácil Pasam sobre o ponte E se continua Esta peça Que chamamos Atadillo Que é onde se atan As cordas E, aunque não se toque aqui Também suena E, então, quando se hace Um acorde Aqui não se escuta Muito bem Pero, por simpatia Este trozo de cordas Também vibra E é isto que Provoca um eco Uma ressonância Muito especial A guitarra portuguesa E dá este sonido Então, eu vou pedir A Luís Que nos toquen Um número instrumental A que chamamos Guitarrada Para não se深刻 A士 Agora, como vamos fazer você atravessar todos os tipos de fados, um fado de teatro de Vaudreville à Portuguesa, onde ele é cantado com a participação do público. Vamos tentar cantar juntos o refrão. Page 7, page 7. Eu vou te ensinar essa parte no português com acento de Lisboa perfeito. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Agora você aprenderá a música. A música é muito fácil, sabe? La, 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 la. La, 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 la. Faz a canapausa. Not yet, not yet. This was just rehearsing. On repete seulement. Parce qu'il y a un moment difficile. There's a suspension. Let's rehearse once more. Let's rehearse the suspension. After, if the suspension is well done. This is only for highly educated people. I noticed everybody was singing in tune, so we feel a very good support from you. Super. Adeus, tardes de toiradas, com guitarras e cantigas, um adeus, noites bem passadas, com bom vinho e raparigas. Hoje os fadistas são tratados por artistas e aclamados nas revistas, com ovações doiantes, vestem do bom e por ser chique e ser do tom, já vão à tarde. Oh, oh, veem-se as matinés são elegantes. E há de chegar à Hollywood e ter lugar, pois não se ilude quem pensar que há de ser grande o nosso fado. Ah, mas eu estou a ouvir tão mal Aqui é que as vozes de retorno não chegam Boa noite, Iriceira Boa noite Agora ouvi-a, agora ouvi-a Tocar em todos os tuos Da tristeza e da agonia Fui de viela em viela Numa delas judei com ela E cadeia-me e foi a tensão Sob a luz de um candeeiro Chegar ao cubo, ao ser muito bem longe Ir mais além Mas a saber o que sou Todos comigo Alguém Posso pedir ao Daniel que canta um fado que ele às vezes diz Ah, não sei se acho muito próprio e tal Eu quero que ele cante o fado da internet Claro, mas eu, desculpa Eu, eu, eu vim aqui Digam que sim Sim, sim, sim Pessoas da Iriceira que conhecem isto Sim ou não? Sim Pronto, canta o fado da internet e cala-te O fado para ser castiço Não é por isso Antiguado Deve até ser para a frente ex E assim é que se trata hoje o fado Graças ao computador Para se compor Com grande afã Digita-se o teclado E o resultado Vê-se no ecrã Digita-se o teclado E o resultado Vê-se no ecrã Mas todo o púrpuro a sair da renda Dos teus dois seios Como duas rolas Era o supremo encanto da merenda O ramalhete rubro das papulas Era o supremo encanto da merenda O ramalhete rubro das papulas 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 O ramalhete rubro das papulas